Neste final de semana, vamos conversar com a DJ, produtora e ativista Sandra Gal. É isso aí, DJ. Olha aí, estou um convite especial para vocês. Acompanhe a programação desse final de semana, que vai falar exatamente sobre o assunto que eu mais gosto. DJ, 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 quem são vocês? É isso aí, você não pode perder. Sábado, às 9h30 da noite, na TV Alerja, ou pelo site www.cultin.com.br. E também o nosso canal no YouTube. Esperamos por você.